Quer uma notícia boa? Além do desconto nos lotes promocionais, os ingressos para Brasil Game Show podem ser parcelados em até 6x sem juros. Entre no site brasilgameshow.com.br, clique em ingressos e escolha o tipo de ingresso que você deseja. Então, você será redirecionado para a página da Blue Ticket. Confirme o tipo de ingresso e a quantidade desejada, veja se está tudo certo e escolha a forma de pagamento, boleto bancário ou cartão de crédito Visa ou Mastercard. Depois, selecione a quantidade de vezes que você deseja parcelar. O seu ingresso pode ser parcelado em até 6x sem juros. Viu só? Agora ficou muito mais fácil curtir os 5 dias do evento e não perder nada. Então, garanta já o seu ingresso e parte o BGS!